Salvação ganhando pelo ruminar, é a melhor maneira de mais disputar Amém, amados? Jesus é o Senhor. Eu sou César Bonato, da igreja Imantova, Itália. E coube a mim falar esta live curta, ruminando a palavra profética para o encorajamento dos santos. É a mensagem 19, a entrada do rei em Jerusalém. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, o irmão Pedro inicia falando a sua percepção do momento atual que nós estamos vivendo, amados. O quanto o Senhor tem feito grandes coisas através de nós, a sua igreja. Estamos de fato vivendo os tempos finais e devido a isto, a volta do Senhor está cada vez mais próxima, irmãos. E mais próxima realmente do que nós imaginamos. Senhor Jesus, o Senhor precisa terminar a sua missão como o Cristo ungido. E ele conta conosco para isso, amados. Os trabalhadores da última hora. A hora, de fato, está chegando, irmãos. E não podemos ficar dormindo como os demais irmãos. As demais pessoas que estão aí, não vendo o que está acontecendo. Em Mateus 24, 44, diz assim. Por isso ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então não podemos ser pegos de surpresa. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 6, fala assim. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Aleluia! Devemos ser esses, amados. Que estejam sóbrios nesse dia. Nos dias atuais, sim. E Jesus, realmente, foi ungido, amados. Como eu falei, para edificar a igreja e estabelecer o seu reino nessa terra. Oh, Senhor Jesus! Mas a grande maioria da igreja está como que dormindo. Pensa que a igreja é apenas uma entidade religiosa. Onde se louva o Senhor, se estuda a sua palavra. Não estamos aqui para estudar apenas a sua palavra e louvarmos o Senhor. Mas para edificar o reino de Deus e derrotar Satanás. Essa é a função da sua igreja aqui na terra, amados. Devemos trazer mais material para essa edificação. E os trabalhadores das últimas três horas não dariam conta disso. Por isso, nós não podemos servir de forma convencional. O Senhor nos preparou ferramentas que estão turbinando. São realmente turbinadas. Que, com uma comportagem dinâmica, nunca se pegou tanto o evangelho, amados. Com essa palavra mágica, posso orar por você. Isso é maravilhoso, irmãos. O Expo Livro, o CEAP, a rede de cuidados. São todas as coisas que o Senhor nos deu para turbinar a sua volta, irmãos. Nessas últimas três horas, esses trabalhadores da hora undécima possam cooperar com o Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus, até mesmo a tecnologia que o Senhor nos deu visa apacentar a todas as pessoas. E hoje, maravilhosamente, temos o nosso celular à nossa disposição, irmãos. É tão fácil nós mandarmos mensagens, apacentarmos as pessoas, irmãos. E a tecnologia veio por causa dessa última hora, irmãos. Definitivamente, irmãos, nós não podemos ser uma árvore cheia de folhas, cheia de aparência, que não dão frutos. Nós temos que dar frutos, irmãos. Isso é uma incumbência que o Senhor nos deu. Não vamos decepcionar o Senhor chegar naquela árvore e só encontrar folhas. Só a aparência. Não sejamos esses, irmãos. Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 21, versículo 1 e 2, diz assim. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Oh, Senhor Jesus, somos essa jumentinha, irmãos, que estávamos presos às coisas do mundo, sim? Mas o Senhor nos libertou. Aleluia! Senhor Jesus! Versículo 3, o Senhor diz assim. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião, eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Amém! Senhor quer montar sobre nós, irmãos. Aleluia! Jesus, na sua primeira vinda, amados, ele veio a Jerusalém de uma forma humilde, montado sobre um jumentinho, mas em sua segunda vinda, ele virá diferente, irmãos, ele virá cheio de poder e autoridade. E essa jumenta, só menciona em Mateus isso, amados, ela representa a mulher universal. A igreja, na sua totalidade. E não é todo o cristianismo que está realmente apercebido, amados. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor conta com nós, esse pequeno rebanho, irmãos. Ou seja, o jumentinho são os trabalhadores dessa última hora. Deus conta conosco. Aleluia! Não podemos ser hoje, irmãos, os líderes daquela época, que eram cheios de aparência. Uma grande e bela figueira, mas sem frutos. Preocupadas com obter lucro para o seu benefício próprio. A igreja não é para fazer o nosso próprio negócio, amados. Mas um negócio de Deus. Amém! Precisamos dar frutos ao Senhor, amados. Nossas crianças e jovens são simples, por isso frutificam, irmãos. Temos que ser como crianças no reino de Deus, hein? Obedientes que saem imediatamente, obedecem e saem a negociar. E por isso estão envergonhando o inimigo de Deus, amados. Deus espera de nós realmente que demos frutos. Temos de produzir material para edificação do corpo de Cristo, amados. Somos essas pedras vivas que possamos ser esses vigilantes, hein? Que cooperam com o Senhor, trazendo frutos e usando tudo que o Senhor nos tem dado para trazer o Senhor de volta. Sermos edificados e dar o descanso a Ele. Amém! Jesus é o Senhor! Amém! Amém! Amém!